Meu pai falou assim, peraí, quando que você vai criar juízo, menina? Esse moço, ele é um bailarino, e bailarino não ganha nem dinheiro, novinho, solteiro, já que seu casamento não deu certo, porque eu casei, na verdade, mesmo mais pra provocar meus pais. Que meus pais falavam, tem que casar com quem já tem casa, tem que casar com quem tem condição financeira. Eu falei, vou casar é com o padeiro, pra provocar ele. E casou, né? E casei. E eu queria ir em baile, eu queria ir pras baladas, e meu pai não deixava. Em sete dias eu desisti do Rony, e comecei a namorar esse moço que era divorciado, já tinha filhos e tudo, só que aí com o tempo que eu namorei ele, eu descobri que ele era pai de santo, e que ele tinha feito trabalho, e que ele tinha feito trabalho, ao mesmo tempo que eu tinha medo dele, eu não conseguia me libertar. Sabe por que, ó, é feitiçaria, a pessoa realmente ela fica enfeitiçada por outra, ela realmente prende outra pessoa. Há divórcio, separação, por macumbaria, feitiçaria. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder pra quebrar esse mal. E eu creio que vidas serão restauradas. Porque o Senhor está quebrando hoje. Glória a Deus. Todo este mal. Eu creio. E eu fiquei enfeitiçada por esse homem. E eu fiquei enfeitiçada por esse homem.